O Vila Nova buscando a reabilitação e o Anápolis precisando da primeira vitória no campeonato. E logo a dois minutos, Jonathan arrancou pelo meio e a bola chegou para Matheus Anderson, que bateu cruzado, marcando o primeiro gol da partida. A bola desviou em Furlan e o gol foi contra, assinalado por Elmo Rezende. Serrato recebeu livre de marcação e chutou. João Vitor fez grande defesa evitando o segundo. Matheus Anderson dentro da área, de novo batendo cruzado, outra defesa de João Vitor. Agora o Anápolis, cruzamento na área, Igor desviou de cabeça sem perigo. Hobson fez o levantamento e Regis, livre de marcação, cabeceou o fraco nas mãos de Wendel. O Anápolis voltou pressionando para a segunda etapa e Felipe Baiano arriscou a esquerda de Wendel. De novo o Marcos Serrato, livre de marcação. Ele chutou, João Vitor, outra boa defesa. E o goleiro acabou se contundindo, sendo substituído por Wagner Bueno. Outra finalização, agora a de Furlan. O Anápolis buscava um empate, Neilson bateu cruzado, mas a defesa afastou. Nos minutos finais, blitz total do Anápolis, dentro da área do Vila, que já atuava com três zagueiros. Felipe Baiano finalizou de primeira por cima. E o jogo terminou. Anápolis 0, Vila Nova 1. Tigrão mais líder do que nunca. Quando a fase é ruim, eu já vivi fases boas, fase ruim, né? E foi o que eu falei ali agora para o colega de vocês de imprensa. Eles tiveram duas chances. Um eles fizeram o gol e a outra o nosso goleiro fez a defesa. E a gente criou, dependendo do segundo tempo, a gente ainda criou bastante. E contra time grande, a gente tem que fazer o gol, cara. Tem que fazer, que a gente cria, cria. Bom, Mariel, a gente cria e infelizmente a bola não entra. Mas vamos procurar uma solução, porque o Anápolis é grande demais para estar nessa situação. A equipe vem lutando, eu acho que o torcedor tem que cobrar pelos resultados. Eu acho que pela luta, não. É uma entrega, a gente teve bastante, mas infelizmente mais uma vez o resultado não veio. Agora é trabalhar, escutar as críticas, trabalhar bastante para que a gente saia dessa situação. Eu finalizei no gol, né? Procurei o gol, acho que ele deu o carrinho ali e a bola acabou entrando. Mas se ele deu para fulano, está bem. A gente conseguiu o nosso objetivo, né? Graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo. O grupo lutou até o final, está todo mundo de parabéns. Você foi substituído no intervalo, sentiu alguma coisa? Foi, eu senti um desconfortozinho. Eu acho que todo mundo achou melhor dar uma segurada, né? Já tem um jogo na quarta-feira. Vamos ver, se Deus quiser não vai ser nada, não. O Vila Nova se resume em muita luta. E mais uma vez a gente provou que tem condições. É difícil ganhar do Anápolis aqui. A gente sabe que é um time que vem aí tentando uma reabilitação. Mas enfim, agora é descansar e já pensar no jogo contra o Vasco. Falta a gente continuar a trabalhar. Esse grupo readquirir a confiança. Nós vamos trabalhar a respeito disso também, né? E eu acho que foi importante a disputa que nós tivemos, né? A luta que nós tivemos. Isso aí foi muito interessante para nós. Valeu essa vitória, os três pontos, para nos deixar na liderança da competição. Era a nossa intenção, né? Estamos trabalhando jogo a jogo. Hoje foi mais uma prova dada do espírito de equipe, né? Que foi demonstrado, né? Soubemos sofrer, né? No final da partida. Poderíamos ter feito o resultado já logo de início. Falhamos algumas chances que tivemos na primeira etapa. Depois, como já era esperado, eles se lançaram todos porque necessitavam dessa vitória. Porque não haviam vencido na competição. Mas nós fomos competentes e soubemos sofrer. E a vitória foi o que valeu no final. Agora, como já era? Então, nesse critício dosulados...